Oi pessoal, hoje eu tenho um convidado muito especial, o poliglota Steve Kaufman. Eu espero que você goste do nosso bate-papo. Oi Steve, é um prazer te conhecer, eu sou um grande fã do seu trabalho. Obrigado por me convidar hoje. Virginia, o prazer é totalmente meu. Eu gosto de se conectar com o Brasil, porque minha esposa e eu estávamos lá e tivemos um momento maravilhoso. Muitas pessoas bonitas, é apenas ótimo. E você fala português, isso é ótimo! Sim, falo, falo, não falo muito bem, mas posso falar. Vamos falar um pouquinho em português então? Bom, vou tratar de falar em português. Eu gostaria de saber por que você decidiu aprender português. Porque pensava que o português, achava que o português é muito parecido ao espanhol e deve ser fácil aprender o português. Mas o problema é que para aprender o português, porque eu não tenho passado muito tempo, uma semana, dez dias em Brasil e três vezes em Portugal. Não é suficiente para poder falar. Então falo mais ou menos um portuñol, uma mistura de espanhol e de português. E também português é uma língua muito importante, porque tem como 200 milhões de pessoas que falam português. português, em Brasil é um país, o segundo país de importância em termos de população nas Américas. É um país importante com indústrias, com turismo, com tudo. Português é muito atraído. Por isso decidi aprender. E também português, ainda que seja um país pequeno, é muito agradável. A gente é muito, muito, como dizer, muito suave. Também, também gosto muito do Portugal e do Brasil. Sim, e você aprendeu um português mais do Brasil ou mais de Portugal? Ou os dois? Isso depende. Para mim, isso não é um problema. Porque a aprendizagem de línguas é, sobretudo, uma aprendizagem de palavras. E as palavras são as mesmas, essas mesmas, 98% é o mesmo, não? Tem sotaque, tem slang, tem coisas, mas mais ou menos as mesmas palavras. Então, eu, para aprender línguas, gosto muito de escutar podcast e outras coisas deste tipo. Então, vou escutar podcast em português da Europa, podcast do Globo no São Paulo. Para mim, é o mesmo. E se eu vou passar duas semanas em Portugal, vou falar mais, quizás, mais com o sotaque do Portugal. e se eu vou passar duas semanas em Brasil, vou falar mais com um sotaque brasileiro, com sempre a influência do espanhol. Sim, perfeito. Faz sentido. Eu também, quando eu estou estudando línguas, eu não me importo com o sotaque. Eu estudo inglês americano, britânico, não importa. Sim, a coisa mais importante é a comunicação. Por isso, eu entendo, eu entendo tudo que você está falando, não? Dizendo. E posso comunicar com palavras espanhol, não importa. A gente, a gente, as pessoas. Em Brasil, a gente é nós, não é? As pessoas entendem. E isso é mais importante. É verdade, eu concordo plenamente. Qual foi a sua maior dificuldade ao aprender português? E como você superou essa dificuldade? Bom, tem construções em português que não existem no espanhol. O uso do infinitivo em português é diferente. Também tem palavras como fica, acho que existe em português, que não existe em espanhol. Falta tempo para acostumar-se, não? Por exemplo, em espanhol, acostumar-se. Em espanhol, acostumar-se. Em Brasil, a gente é nós. Em espanhol, a gente é as pessoas, não? E tem pequenas diferenças. Mas a diferença não é grande. O mais difícil é entrar nesse mundo, esse mundo do português, deixar o espanhol atrás. Para não usar palavras de espanhol, para não usar a pronúncia do espanhol. Isso é difícil. Para fazer isso, preciso morar em Brasil ou em Portugal por um período, umas semanas, um mês, dois meses, para mudar. Também, mudar, ok? Mudar. Tem essas palavras diferentes que tem que lembrar, ok? Lembrar não existe em espanhol. Lembrar, esquecer não existe em espanhol. Há palavras assim que são também importantes para dizer, dizer, dizer. Para dizer que você sabe falar português. Muito bom. Então, a maior dificuldade mesmo é a dificuldade de separar o português do espanhol, né? Sim. Era mais de vez. Sim. Tem muitos alunos que passam por essa mesma situação. E eu mesma, quando eu falo espanhol, às vezes eu fico pensando, será que eu estou falando português ou espanhol? Eu não sei. É um pouco confuso, são muito similares. Você gostaria de dar alguma dica para quem está aprendendo português? Eu tenho muitos alunos, muitas pessoas que estão aprendendo português que assistem ao meu canal. Você tem alguma dica? Para mim, a aprendizagem de línguas, sobretudo, é uma questão de motivação. Então, tem que procurar algo que é interessante para ti, para pessoas que estão estudando. Pode ser filmes, pode ser música, pode ser um amigo ou uma amiga. Qualquer coisa que é realmente fácil que você tem que aprender. Essa motivação é a coisa mais importante. E se tem dificuldades, é muito importante não deixar-se frustrar a causa dessas dificuldades. tem somente perseguir, continuar e, pouco a pouco, o cérebro aprende. Eu concordo. E não ter medo de fazer erros, né? E, sobretudo, não ter medo de fazer errores. Para mim, erros. Erros, sim, espanhol, errores. Não, eu falo português com espanhol, com errores. Para mim, não faz nada. Tem que falar. E falando, você vai melhorar. É muito fácil. Mas, tem que escutar e ler muito. Porque as palavras tem que entrar na cabeça. Tem que acumular um vocabulário passivo. De modo que, quando tem ocasião, oportunidade de falar, pode falar. Também, se vai esquecer palavras, tudo isso não importa. Tem que continuar, perseguir e perseguir. Ok, então essa foi uma conversa incrível. Foi um prazer enorme falar com você. É incrível. Eu gostei. Ok. Muito obrigado, Steve. Obrigado. Um beijo. Tchau, tchau. Eu espero que você tenha gostado deste bate-papo. Se você quiser aprender um pouco mais sobre o trabalho do Steve, visite o canal dele. Ele tem um canal no YouTube muito legal. Procure por Steve Kaufman. Se você gostou deste vídeo, lembre-se de dar um like e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu posto um novo vídeo com dicas de gramática, vocabulário e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.